CHAMA QUE O GREEN VEM É O NOSSO COMBO DA FORRA Você chamou com tanto axé que dessa vez não tem como não bater, meu. Não brinque não, porque falando em axé, eu chamei os atabaques, os orixás, aqui no dia de Guilherme Delpino. Se cada um tem a sua religião, você chama a sua, chama a minha. Vamos lá pra gente... Porra, não deu, bicho. O que a gente pode apelar? Você tem fé? Tenho fé. Então é importante, viu? Mandar energias boas. Então pronto, é isso. Chama pra sua fé. Eu vou chamar pra mim e a Rainan pra dele, porque... Aqui a gente garante. Nós temos três combos da Forra acertando aí, Rainan. Não é isso? São três? Jogou a responsabilidade. Não, que é o último. A gente fez só eu e você e deu dois, duas. Ah, é isso. A gente tinha feito com a Ana Green, né? Aí acertamos e a dela acabou não dando certo. A com o Guilherme Delpino, nós dois acertamos e dele não deu certo. Falei, não, vamos fazer só nós dois, Rainan? Vamos. É dois, duas. Mas hoje vamos fazer o seguinte, cada um vai dar a sua, né? Você vai dar a sua? Vai ele. Infinito. Então vamos lá, vamos pro combo da Forra. É aquele momento que a gente tenta fazer a Forra do final de semana, garantir o churras do final de semana. E bota pouca grana pra tentar ganhar muito. Então, hoje a gente tem uma odd boa, viu? E a gente vai começar com a minha dica, tá? Boa. E tem até pressão aqui no chat, viu? Meu marido é lindo e não foi Jade, nem Juliana, nem Isis. Sim. Foi Daiane Ávila, conhece? Minha esposa. Opa, olha aí. Beleza, dona Daiane. Um abraço. Grande beijo aqui da gente do Partiu Bateu pra você. Um abraço pra você, Daiane, esposa do Jack Chan das apostas esportivas. Vamos lá, vamos pra futebol aqui porque tem jogo do Campeonato Baiano. Opa. Eu sou narrador do Campeonato Baiano, Vinícius. Então eu entendo dessa situação aqui. Hoje a gente tem a oitava rodada do Campeonato Baiano, 4 da tarde. Juazerense contra Atlético de Alagoinhas. Você narra hoje? Juazerense é terceiro colocado. Você narra esse jogo? Não. Tá. Não aposto em jogo que eu narro, tá? Pelo amor de Deus. Boa. Uma coisa que eu tenho pra mim, pessoal, né? A Juazerense é a terceiro colocado, tem 13 pontos. O Atlético de Alagoinhas é o sexto colocado, 8 pontos. O Atlético é o bicampeão baiano, atual bicampeão baiano. Nos últimos três campeonatos bateu em três finais, hein? Exatamente. Nos últimos três campeonatos bateu em três finais. Mas tá prestes a ser eliminado do campeonato se perder esse jogo de hoje. Só que o Atlético de Alagoinhas tá em crise, tá em situação de atraso salarial, não tá jogando bem, vem de três jogos sem vencer, né? E a gente tem uma Juazerense que vem de seis jogos de vencibilidade com cinco vitórias e um empate, né? Se vencer hoje, praticamente garante a classificação pra próxima fase. É aquele time, gente, que bateu, tirou Esporte, tirou Vasco, tirou Cruzeiro. Jogar no Adalto e Espresso, né? Tem um dos caras que se chama Adalto Moraes. É uma salpão, meu irmão. E o jogo é na Adaltão. Então, vamos lá. Esporte e Vasco sofreram lá. Vamos espelhar a tela pra mostrar pra você o caminho aqui, ó. Futebol, Brasil, Baiano, tá? Campeonato Baiano. Olha aqui a Juazerense. Um ao de 2 e 11 pra vencer jogando em casa contra o Atlético de Alagoinhas. O must win tá todo aí e a gente já colocou aqui o primeiro no combo da forma. Vamos, Bru. Vamos lá. Pra próxima dica. Eu vou de Mundial. Mundial de clubes. Vou no jogo do Real Madrid e ao Real, meus amigos. Vou no ML do Real Madrid? Jamais. Abre lá o jogo do Real Madrid. Eu vou de Anytime. Opa! Anytime. Então, aí. Mercado de jogador aqui em cima. Handicap, gols, primeiro tempo, segundo tempo, escanteios, cartões. Jogador. Esqueci a minha máscara no carro. Eu queria jogar aqui agora. Ah, verdade. Fazer aquela brincadeira. A máscara do Vini Júnior. A gente vai pro Vini Júnior marcar a qualquer momento. Não é o primeiro marcador, nem o último. Na terceira aba aí, a qualquer momento, o Vini Júnior marcando aí toda a força e nossa solidariedade pra o que o Vinícius Júnior tá passando, tá apanhando pra caramba de tudo que é jeito dentro e fora de campo. Já fez gol na última partida no Mundial. Pra ele fazer um gol nessa final, vai carimbar bastante, né? Se consolidando cada vez mais como um dos grandes nomes aí, um dos maiores do futebol Mundial. Então, Vini Júnior vai... Peraí, peraí, peraí. Se não me engano, nos últimos cinco jogos ele marcou três gols. Será que vai marcar hoje? Ah, não. Acabei de falar com ele. Tá ligando aqui. Mentira. Deixa eu falar com ele aqui. Oi. Baila, meu parceiro! Aquelas coisas, né? Tô com o Jack Chan aqui. Tá ligado? Tá acompanhando o programa. Você tá aí? Que hora é essa aí, rapaz? Vai se concentrar. Vai brocar hoje? Amanhã. É isso que eles falam. Amanhã, seu cabaço, tá? Amanhã. Calma, rapaz. Devagar, pronto. Vai fazer igual amanhã, né? Então pronto. Já combinou com o Rodrigo, que é dele o primeiro. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Valeu, vou desligar aqui que eu tô no ar, viu? Não, depois a gente conversa. O pix é dele. Valeu, um abraço. Desculpa. Imagina o vinho de junho percebendo um pix de... Impossível. O cara vai comprar uma outra casa, né? Um pix meu. Ele vai ficar rico agora. Agora ele fica rico. Já temos uma odd 5.17 aqui. E chegou a hora da dica do nosso Edivan Cervantes aqui pra completar o nosso bilhete. Bom, sensacional. Eu vou de Campeonato Paulista Série A2, né? Vai ser o jogo da Ponte Preta e o West. O que acontece? A Ponte Preta, ela teve um começo bacana... Coloca na tela aqui o confronto pra ele explicar. A Ponte Preta teve um começo interessante. A Ponte Preta é a primeira colocada da Série A2 e... Foi rebaixada no ano passado, tá tentando voltar, né? Isso, tá tentando voltar. O West é o 14º colocado com 7 pontos e a Ponte é líder com 19. Teve um começo interessante ali vencendo as duas primeiras partidas, só que depois começou a ter uma série de empates, né? E perdendo também. O West também é um time cascudo, carrancudo ali, não tá fazendo uma boa campanha, mas eu acredito o quê? Eu acredito que esse jogo vai ser um confronto de under, mas o meu palpite vai ser para um empate. É um empate. E o West era o rei do empate na Série A2, né? Exatamente. Era o rei do empate. Então, com esse retrospecto e esses três últimos jogos da Ponte não sendo tão bom, eu acredito que vai acontecer um empate lá em Campinas nesse confronto. Então pronto. Vamos procurar aqui, ó. Brasil, Campeonato Paulista Série A1, é a elite do futebol paulista, e a Série A2 é a segunda divisão. Exatamente. A Ponte tá lá junto com o West, e esse jogo é quatro dos ataques de hoje. E a dica é no empate. Deixa eu abrir só o mercado aqui pra ficar mais bonitinho, ó. Abriu, e o empate tá aqui, ó. Odd 3,34, nossa odd foi pra 17,27. O green que a gente teve foi no odd 17. Sinais, hein? Eu vou te falar. Sinais. Vou te falar. 10 reais, deixa eu botar logo aqui. Pronto, pode falar. Tá feita a nossa aposta do Combo da Forra. Bilhete comprado pro sonho no final de semana.